Fala turminha, Diego aqui. Hoje venho trazer para vocês o vídeo dos canais de Hollow Knight parte 2. Aqui eu vou trazer 27 canais que eu tive a oportunidade de conhecer, de ver alguns vídeos e achei interessante trazer aqui para vocês. Eu espero que gostem, quem puder, dê uma força lá, se inscrevendo e assistindo aos vídeos, beleza? Antes de começar aqui, eu queria citar o canal do Sheldon. Era para mim falar desse canal aí no primeiro vídeo que eu fiz, mas eu esqueci, galera. Vocês me perdoem por esse vacilo aí. Ele fez uma série fantástica de Hollow Knight e é com minha obrigação, né, deixar aqui para vocês este belo canal. Ele tem uma série incrível. Eu gosto muito de acompanhar as pessoas que jogam pela primeira vez e ele foi um dos primeiros também brasileiros a trazer a série logo depois do lançamento do game. Ele cobriu tudo, tá, galera? Tem uma série completinha, desde aí da campanha normal até Alma de Aço, Godmaster e tudo mais. Fora outros jogos também que ele traz, beleza? Outro também que ficou fora da lista foi o Mestre Tiso. Então, quem puder também dar uma força lá para o Mestre. É um canal sensacional também. Ele traz bastante gameplay. Está um pouquinho parado lá, mas acredito que em breve, breve ele vai voltar. Mas está bem interessante. Eu gostaria também que vocês pudessem dar uma força lá. Claro que não é só Hollow Knight. Ele traz também outros jogos, beleza? E enfim, então, vamos começar aqui. Trago para vocês o canal do Little Ghost, que é o nosso mascote aí do canal. Ele traz vários desafios de Hollow Knight, um canal bem interessante. Eu recomendo muito vocês a darem uma passadinha lá, assistirem aos vídeos. Ele, inclusive, participou do meu desafio aí do quarto panteão em Speedrun, além dos outros desafios que eu já trouxe aqui também no canal. Então, vão lá, se inscrevam e dê uma força aí para o nosso pequeno fantasma. E mais um canal, galera. É o Hollow Knight Memes. Esse aí eu recomendo muito que vocês deem uma passadinha lá. Eu acho que esse canal é muito promissor. Na gringa lá faz muito sucesso esse tipo de conteúdo. E eu acredito que aqui também possamos fazer bastante sucesso aí. Ele traz uns cortes interessantes de alguns canais. E, claro, os melhores memes aí de Hollow Knight. E eu recomendo muito a vocês darem uma passadinha lá. Tá começando agora, mas eu acho que tem muito potencial para seguir em frente. Outro aqui bem bacana é o Game is Hard. Ele traz também alguns detalhes de Hollow Knight, né? Desafios como os chefes no acendido e muitas outras coisas. Além, claro, né? De alguns outros jogos também. Mas eu vi mais vídeos de Hollow Knight neste canal. Então, recomendo vocês a darem uma passadinha também por lá. Combinado? Depois temos aí o Rosax Games. Esse também traz algumas coisas interessantes sobre Hollow Knight. E tá sempre também aqui no canal. Então, gostaria de recomendá-lo a vocês também. Canal bem interessante. Tem coisas legais lá. Então, assim, é legal a gente ver a diversidade, né? Dos assuntos. Temos também Nick Station. Ele traz também conteúdos de Hollow Knight. Tem até uma pequena início de série lá, né? Ele começou há um tempinho. Tem um tempinho que ele não posta de Hollow Knight. Mas talvez ele volte a postar, né? Mas vale a pena ver os vídeos que já tem lá. E em especial, galera, eu vou citar aqui Junior Wake Up. Ele aí tem essa rede social. Vocês podem lá seguir ele. Ele traz essas belas modelagens 3D dos personagens de Hollow Knight. Eu achei o trabalho dele sensacional. Eu acho que mereceu divulgar aqui também. Então, quem puder aí dar uma força pra ele, né? Vai lá ver os trabalhos. E tem muitas outras coisas além de Hollow Knight. Eu acho que vale a pena vocês passarem por lá pra ver isso também. É incrível, galera. Eu fiquei apaixonado aí com essas modelagens. E achei o trabalho dele aí sensacional. Vale realmente muito a pena ir lá conferir, galera. Então, quem puder, dá aquela forcinha lá. Como sempre a gente faz aí, né? Com os belos trabalhos que mostramos por aqui. Bom, pessoal. Então, a partir de agora, eu vou citar aqui alguns outros canais. Eu vou falar algumas coisas também. Vou dar algumas dicas pra vocês aí que tem esses conteúdos. Enquanto vai passando aí mais alguns canais. Não vou ficar repetindo aqui também, né? Pra vocês irem lá ver os vídeos e tal. Quem quiser, tá aí a lista. Na descrição também vai ter a lista dos canais. Então, vocês vão lá. Dá uma olhadinha. O que te agradava. Você se inscreve. Você vê os vídeos. Comenta. E vamos por aí. Uma coisa que eu percebi bastante em todos os canais de vocês que estão nessa lista aí. Eu acho que esse vídeo vai ser importante pra vocês. É o seguinte, galera. Foquem bastante nas thumbnails. A thumbnail é a cara do vídeo, né? É a apresentação do seu vídeo. E pelo que eu percebi, a maioria dos canais aqui traz a thumbnail mais simples. Simplesmente pegando ali uma imagem do jogo. Coloca um titulozinho simples. Eu acho interessante vocês focarem um pouquinho mais nisso. Dá trabalho? Dá. É um tempo que vocês vão gastar mais? É um tempo que vão gastar mais. Mas é uma coisa que vai valer muito a pena. Eu tenho certeza que vocês sairão muito mais satisfeitos depois de ver aquela bela thumbnail. Ali no seu vídeo. Até o canal fica mais organizadinho. Vocês podem ver até o meu canal mesmo, né? Lá no início as thumbnails eram bem zoadinhas assim. Depois eu fui melhorando. Já aprendendo também um pouquinho mais com a plataforma. A gente vai modelando, né? O nosso estilo. Então isso aí vem com o tempo. Mas recomendo vocês a darem uma olhadinha. Uma bela atenção a esse detalhe aí. Uma bela thumbnail pode gerar bastante atenção ao seu vídeo. Combinado? Então foquem bastante neste detalhe que é muito, muito importante aqui no YouTube. Bom pessoal, então vocês viram aí, né? Bastante canal interessante. Eu achei realmente incrível que muitos trazem. Nem que for um vídeo de Hollow Knight, mas eu acho legal divulgar aqui esses conteúdos, ó. Vocês veem aí mais um canal, né? Então a gente tem vários jogos indie nesse meio também. Não só Hollow Knight. Eu achei legal por isso. A variedade que a galera traz, né? Isso é bem interessante. Eu acho muito bacana a gente poder divulgar um pouquinho aí esse trabalho. Eu lembro quando eu comecei. Lá atrás realmente era bem complicado. Há um pouco mais de dois anos aí eu estava com nem 100 inscritos. Então eu sei como é a dificuldade de crescer na plataforma. De chegar pelo menos até onde a gente está, né? Somos um canal pequeno ainda. Se a gente for olhar bem. Estamos quase chegando aí aos 10 mil inscritos. Mas tem muito caminho pela frente. Tem muita coisa para melhorar. Então são detalhes que a gente vai aperfeiçoando ao longo da jornada aqui no YouTube e em qualquer outra plataforma também. E é isso aí, galera. A gente tem mais canais aí sendo mostrados, né? Muitos trabalhos sensacionais. Realmente eu assisti pelo menos um vídeo de cada canal e eu pude ver a dedicação da galera aí. Tem gente que realmente só joga o jogo, né? Deixa a gameplay ali. Mas realmente é interessante. Eu acho que até vocês podem tirar ali algumas dicas. Principalmente quem faz desafios, né? Dos bosses no Radiante, Panteão. Para quem tem dificuldade, é uma boa. Você vê aí várias pessoas jogando de estilos diferentes. Cada um joga de um jeito, né? Isso é bem maneiro. Então eu acompanhei, eu vi umas técnicas diferentes. Então eu achei incrível. E por isso deixei todos esses canais aí para vocês. De quem pelo menos, né? Fez um vídeo aí de Hollow Knight. Nem que seja um vídeo mais simples. Mas eu acho que talvez vocês irem lá comentando, a pessoa traz, né? Mais jogos. E vocês podem se divertir também. É muito legal a gente ver conteúdo de outras pessoas. Então, meu incentivo aqui fica para vocês que estão nesse vídeo. Fazerem aí mais conteúdo. Para a galera poder ir lá assistir. E vocês darem entretenimento também, né? Porque o pessoal gosta disso. De se divertir com os vídeos. Acho que isso é mais emocionante. Trazer aí vídeos informativos, claro, né? Mas também vídeos divertidos. Beleza, galera? Pessoal, então estamos quase finalizando a nossa lista com os 27 canais. Eu espero de coração mesmo que vocês tenham gostado. Quem puder, segue todo mundo lá. Vai estar na descrição todos os canais que eu passei aqui nesse vídeo. Combinado? Então, eu espero vocês, ó. No domingo, tem um videão aí de Hollow Knight Silkson, hein? O último episódio da nossa série de 4 episódios especiais de Hollow Knight. Está imperdível. E eu acredito que vocês vão gostar muito. Tem uma teoria muito louca que eu trouxe neste último episódio da nossa série. E em breve também teremos a série Pink Cherry What If. Está sensacional. Estou planejando aqui coisas para fazer. Aguardem novidades em breve. Um grande abraço a todos. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.